Quarta-feira movimentadíssima na área policial aqui no município de Brasileia Deu entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá Cinco pessoas vítima de acidente de trânsito O mais grave é Jailson Gonçalves, de 33 anos de idade Ele que sofreu um acidente exatamente no quilômetro 59, Estrada do Pacífico Ele estava numa moto junto com ele, um primo dele que colidiu com uma outra moto Os dois deram entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá Ele quebrou a cavícula e o primo dele quebrou a perna Os dois deram entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá Receberam atendimento médico E um outro acidente aconteceu aqui no bairro Eldorado, no município de Brasileia Onde um rapaz estava conduzindo uma moto E aí o cachorro atravessou no momento que o rapaz passava com a moto E aí não deu tempo de desviar Ele deu entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá Ferimentos muito feridos E está ainda em observação aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chá De acordo com os médicos de plantão Se realmente o estado dele estiver numa situação razoável Amanhã, sexta-feira, ele receberá alta Já que o médico está atendendo ele aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chá Ele ficou com o corpo todo ferido Veio trazido aqui pela ambulância do SAMU, aqui no município de Brasileia E depois os médicos atenderam ele aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá São os acidentes que vêm acontecendo constantemente aqui em Brasileia e Epitassolândia Do Hospital de Clínica Raimundo Chá, Almei Andrade para o Gazeta Alerta Alerta E aí